O Centro Educacional IP Amarelo vai promover o concurso para bolsas de estudos para 2015. Nós estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo a diretora pedagógica Mariana Machado e o professor e diretor comercial Omar Gonçalves da Silva para dar detalhes desta iniciativa. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do TV de Notícias. A gente quer dar as boas-vindas a vocês também, a Mococa. Muito obrigada. Muito obrigado. O IP Amarelo está instalado em Mococa desde quando, senhor Omar? Nós começamos a trabalhar, coincidentemente, numa data muito importante para nós, que foi dia 15 de outubro de 2013. Dia do professor. Dia do professor. Essa é a data de registro da locação do imóvel. Sim. A partir de então, começamos a trabalhar na adequação do prédio para instalar salas de aula, de secretaria, diretoria. E as aulas começaram em janeiro de 2014. Então, 2014 foi o primeiro ano de funcionamento letivo do IP Amarelo Centro Educacional. Bem, dona Mariana, como foi o ano de 2014 para o IP Amarelo aqui em Mococa? Bom, antes de mais nada, um ano de bastante trabalho. Tudo que a gente começa, até colocar tudo nos trilhos, vamos dizer assim, é bem trabalhoso. Mas, por outro lado, foi assim, muito gratificante. A gente conseguiu fazer, apesar de ser primeiro ano, um bom trabalho pedagógico. A nossa equipe de professores foi assim, muito boa e continua sendo, né? E a gente obteve resultados bons agora nos vestibulares, assim, até inesperados, por se tratar de um primeiro ano. Bem, a gente espera que Mococos tenha acolhido bem. Foi assim, seu Amarelo? Foi. Nós temos muita gratidão. Nós fomos acolhidos com muito carinho. Mococa é uma cidade que sempre me atraiu por algumas questões históricas que depois, com mais tempo, eu vou detalhar. Um grande professor na minha pós-graduação em matemática, professor Cândido Lima da Silva Dias. É natural de Mococa, é um professor inesquecível. Um grande amigo, Hamilton Luiz Guidorizi, foi colega na universidade onde trabalhamos juntos, é de Mococa. E o trabalho inicial que nós começamos aqui também me chamou muita atenção pela clientela, pelo interesse da sociedade em uma escola séria, na valorização da educação, do ensino. Isso nós viemos comprovar nesse trabalho de 2014 que fizemos aqui. Bem, Mariana, a gente, para conhecer um pouquinho, o telespectador, a naturalidade, sua naturalidade... Ah, eu sou de Barretos. Barretos. A terra do peão. E a tua educação, desde quando? Eu sou formada, a minha primeira formação foi matemática. Sim. Então, tenho licenciatura de bacharelado e pós-graduação em matemática. E depois fiz pedagogia, fiz pós-graduação também em pedagogia. E aí me apaixonei mais do que pela matemática. Coisa que eu achei que nunca fosse acontecer. E aí passei para essa parte administrativa, começou assim, meio casual. Não foi nem uma decisão minha. Dentro da universidade que a gente trabalhava, eu fui entrando na parte administrativa e assumindo algumas funções. E fui me interessando muito por esse lado pedagógico. E a partir daí fiquei só nessa parte mesmo, pedagógica. No nosso primeiro contato, o senhor Maio, eu percebi também que a Exatas o fascina, né? Sim. Também sou professor de matemática, com curso de pós-graduação na área de matemática. E eu continuei dentro da sala de aula, diferentemente da Mariana, que é minha esposa. Ela foi tangenciando a sala, apesar de ser uma professora que eu costumava brincar, que ela tinha mais paciência e mais envolvimento com a sala do que eu. Mas eu fui vendendo melhor o meu peixe. E aí o que aconteceu? Eu continuei dentro da sala de aula e trabalho até hoje, principalmente como professor de matemática. Falando do IP amarelo agora, quais são os diferenciais na proposta do IP amarelo centro educacional? Primeiro, o IP amarelo é, assim, muito importante para a gente, porque, na verdade, é a realização de um sonho de professor, que a gente sempre esteve envolvido com a educação, de fazer uma escola, assim, com bastante qualidade. Mas não só qualidade na parte de conteúdo, também na qualidade na parte de formação. Então, nós temos, principalmente no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem essa preocupação de formar também o aluno, lógico, colaborado pelo que eles trazem de casa, o que já é muito, né? Mas a gente procura também trabalhar nessa parte. Outro diferencial é o corpo docente. Nós temos um corpo docente, assim, praticamente especializado em ensino médio, curso e universidade. O pessoal só trabalha nessa faixa etária. Então, tem muita experiência com o ritmo de ensino médio, com o ritmo de curso pré-vestibular, com o material COC que a gente usa, que é considerado o melhor material do Brasil, né? Vamos dizer assim. E, além de ser, assim, por não ser uma escola muito grande, cria-se um ambiente que facilita muito o aprendizado, que é um ambiente de carinho, sabe? De atenção, de afeto, tanto da gente com os alunos, os professores com os alunos, como os alunos com a gente. Então, fica um clima muito saudável, muito gostoso. Eu me realizo. Senhor Omar, professor Omar, desculpe, educação integral para toda a vida, de onde veio o lema? É nosso. Dentre outras coisas, a gente não para de estar trabalhando, de estar procurando novos cursos. E eu tive, eu e a Mariana, tive uma oportunidade, em um congresso de educação, conhecer o professor Roberto Crema. E ele fala de educação integral. E a educação integral, ela pensa na pessoa de uma forma diferenciada. É isso que a Mariana falou. É a questão de você ter uma relação mais intensa, de você ter, sem deixar de lado a quantidade de conteúdo, o volume necessário que deve ser visto em montagem de um ensino médio consistente e uma preparação séria para um vestibular, também essa convivência e os projetos especiais que a gente desenvolve dentro do colégio, faz com que essa formação, educação integral aconteça. É principalmente voltado para o autoconhecimento e a realização dos sonhos, análise dos tombos, das dificuldades, sonhos de cada um. O que tem na vida da gente totalmente, né? Do nascimento até a morte. Tombos e regimentos, né? Isso. Bom, e quais são os cursos oferecidos pelo IP Amarelo, professor Omar? Hoje, nós estamos com ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos e curso pré-vestibular. Então, nós temos quatro salas de aula funcionando. Esses três são o nosso foco inicial. Nós estamos com essa proposta já desde o ano passado. E, à noite, nós temos, nós somos o polo, nós sediamos o polo da Estácio Uniceb, que são cursos de graduação e pós-graduação no regime EAD, Educação à Distância. Perfeito. Bem, ao final desse primeiro ano, dona Mariana, existe algum resultado? A senhora já mencionou aí com relação, mas eu gostaria que detalhasse mais os resultados obtidos já nesse final de 2013. Nós tivemos, assim, a grata satisfação de conseguir 40% de aprovação nos melhores vestibulares dos que saíram resultado até agora. Tem ainda resultado para sair. Tivemos alunos que obtiveram primeiro lugar em escolas, assim, de renome, faculdades muito boas. E, apesar de particulares, a PUC de Campinas, a PUC de Poço de Calda. Então, a gente está muito feliz com o resultado. E esperamos que, em 2015, esse número cresça bastante. Perfeito. O IP Amarelo desenvolve alguma outra atividade, professor Romano? É, essa que eu acabei de citar, né? Ah, senhor. Então, regularmente, é, durante o dia, período da manhã e algumas tardes, ensino médio e curso pré-vestibular. À noite, é o polo da Estácio Unicep. Agora, como um dos diferenciais eu citei só por cima, eu queria dar uma comentada rápida sobre esses projetos especiais que acontecem, onde os alunos são convidados a participar. Um desses projetos, por exemplo, trabalha com questões de autoconhecimento. Outro trabalha com a questão da montagem de um trabalho de conclusão, como se fosse um TCC. O pessoal que faz graduação sabe, só que num nível de ensino médio. Tudo isso é incorporado na rotina e também participa do processo de avaliação e composição das notas e das avaliações dos alunos. Então, são projetos diferentes. Conhecer, pelo menos, esses projetos é um convite que eu faço pelo site do IP, se me permite, eu queria citar. Claro, por favor. www.ipamareloce.com.br Posso acrescentar? Por favor. Nós temos também, dentro desses projetos, um psicólogo que trabalha com a gente na escola e, lógico, ele tem a função principal, é fazer a orientação vocacional do aluno, tentar ajudar esse aluno a descobrir o que realmente ele pretende fazer, ou pelo menos que área ele se dá melhor. Mas, também, esse psicólogo pode ser usado em alguma situação de conflito, alguma coisa que o aluno não esteja se sentindo bem, ele pode nos ajudar a resolver. Mesmo porque, nesse momento, é difícil, né? Para ele decidir o que vai fazer. Sim. E, às vezes, aquela cobrança dos pais também, né? Por resultados. É importante esse aspecto do IP amarelo. É, e a gente vê também, às vezes, o adolescente, né? É tão novo e ele acaba escolhendo alguma coisa, chega lá, nossa, não é isso, volta. Isso aí não deixa de ser, assim, um pouco frustrante, né? Sim. Então, a gente tenta abordar e ajudá-lo na melhor forma. Não quer dizer que todo mundo vai sair sabendo, mas, pelo menos, a gente tenta ajudar bastante. Com relação ao concurso de bolsas, professor Omar, para 2015, quando e como ele será realizado? Esse concurso, ele pretende proporcionar condições para que alguns alunos que tenham interesse em cursar o colégio, ensino médio só. Por enquanto, nós não estamos promovendo um concurso de bolsa para extensivo, para cursinho. Só para série, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Esse concurso vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 21, às 14 horas, lá nas salas do IP Amarelo, no colégio. Para isso, os interessados devem fazer inscrição lá no colégio. Ah, o site não pode ser usado? Não, a gente está pretendendo que a pessoa vá. Nós temos, inclusive, interesse que ele possa até ter um contato. Conheça as salas de aula, que são muito boas, com ar-condicionado, com acesso à internet, com data show. É uma forma também que a gente tende a mostrar o trabalho que a gente tem no IP Amarelo. E aí, a ideia é que ele vá lá, mas se ele não puder ir, pode ir um responsável, fazer a inscrição e comparecer às 14 horas, no dia 21, para fazer esse concurso. Perfeito. Deixo a palavra para a senhora, ao final. Vamos ter outra oportunidade de estar conversando, eu espero, né, de recebê-los aqui ou então que nos recebam lá. Mas fique à vontade para as suas considerações ao final dessa entrevista. É, eu acho que o melhor que eu tenho a dizer é que eu estou muito feliz de estar em Mococa, realizando esse trabalho. E quero agradecer muito a oportunidade de participar do seu jornal, que é muito visto e assistido na região, não só em Mococa. E isso nos dá a oportunidade de atingir bastante gente, contar para bastante gente o que a gente pretende e está fazendo. E eu agradeço muito. Professora Maia? Francisco, muito obrigado. Nós estamos, assim, muito felizes de poder ter essa oportunidade de divulgar o trabalho que nós estamos realizando aqui em Mococa. Agradecer a TVD e convidar a população para que vá conhecer, pelo menos, as instalações e entrar no site, onde tem fotos das salas de aula, fotos dos professores, saber quem é o nosso corpo docente, conhecer o trabalho que nós estamos fazendo aqui em Mococa. Muito obrigado. Por favor, repita o site só para a gente terminar. Pois não. www.ipamareloce.com.br